E aí galera, seja bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje a gente recebeu, quer dizer, ontem né, a gente recebeu uma skin de uma arma, ó, tá lá na Ney ainda, que ela ainda não coletou, eu achei uma K, razoavelmente é uma skin marrom, uma skin marrom, o que que é marrom? Marrom mesmo, eu percebi uma coisa que ninguém percebeu, isso eu acho que pode ser o fim do Free Fire, se eles começarem a fazer isso, temos um segredo para contar que ninguém mais reparou nesse YouTube, você tá vendo aqui que você clica nas skins aqui e mostra né, certinho, bonitinho, quando eu cliquei na AK, olha como eu reparo, atributos, velocidade de disparo e alcance, não, ela tira, alcance e dá velocidade de disparo, ah tá, é por isso que tá vermelho pra baixo, mas pera, isso é faciar, mas isso não pode ser muita coisa, mas isso pode ser o caminho pra se colocar, vai depois, mais pra frente, 3 de velocidade de disparo, 2 de alcance, nos jogos que a gente jogava antigamente né, Gambalde, era bonitinho, ah não, é só mais um pouquinho, é verdade, Gambalde começou desse jeito e foi pro saco, ó, a arma é bonitinha, mas Minecraft, velho, Eu fiz um teste né, onde eu gravei com a arma com skin e com a arma sem skin, por que fica feio assim? Eu não sei, bugou, com skin e sem skin e atirei pra ver a velocidade de disparo, é o da esquerda, os tiros começam, você percebeu que tem um lagzinho, tipo, os tiros tão rentes, tá vendo né, o primeiro tiro tá rente, mas eles pegam arma diferente ó, no time diferente, dá play de uma vez, aí depois a gente analisa? Vamos lá, beleza, então vamos lá, essa tem velocidade de disparo, essa não E as duas tava sem equipe, ou você colocou corona? Totalmente sem equipe, aí ó, eu pedi pro solto a deixar em câmera lenta depois, quando que uma acaba e quanto que a outra acaba, dá diferença, sabe do que? De apenas um tiro, ó, ela acaba um tiro antes, então assim, por enquanto não tá tão absurdo assim Mas esse é o medo, porque você tá vendo que eles não venderam, eles deram, eu acho que isso é um teste, acho que eles tão testando a comunidade, passando o que a comunidade vai achar Ó, pra depois, sabe aquelas armas que vem na sorte royale que você já gastou uma grana? É Não vai ter coisa, mas eles vão lançar nova que você vai ter que gastar muita grana pra ter atributos Será que eles vão continuar, o sistema de venda de skin de arma vai continuar desse mesmo jeito, tipo, aleatório, por dia? Eu acho que sim, o que eles acham? Porque se for assim, eu vou, peito ruim É, porque, pensa assim, você já vai ter as, ah, ah, eu não gostei Olha, deslike, não no vídeo, tá bom? No vídeo pode dar like Vai dar merda isso Eu, eu pus um pouquinho, eu falei que eu não ia pôr mais, né, mas eu pus um pouquinho É, mas eu ganhei o personagem que eu queria, que eu queria muito macaquinha Então, ele vira um arbusto, mas ele não vira um arbusto igual os outros toscos, que você fica calma pra fora Ele realmente vira um arbusto Então, e aí eu pus essa camisa que eu não pusei, que é keep calm in de boia Que é a frase da Rosane, não vai pra treta, fica calma e boia Porra, veio um monte, um monte de arma nova Veio um monte, nossa, a gente tá moscando Nossa, a gente tá moscando muito, Lucas Olha, olha que skin linda Vou comprar também, vou comprar uma caixa de cada, né Ah, boa, achei que eu tinha ganhado permanente isso Até parece, né, que ele é permanente, né A pistola, não quero ter essa pistola também, não A doze Não veio, só veio, só veio Do peito inca, as armas top Vambora, a gente agora é tryhard, a gente só joga com outro squad Aqui, ó, eu realmente viro uma moita Melhorei o gráfico, gente, dá pra perceber? Agora tá mais bonito Eu vi o bobo delas que carregou bolha O bobo de quem? Que beleza é essa, Lucas Henrique? Ô, eu vim sem capacete, Rosane Olha que rosto lindo que eu tenho Ó, ó, aqui, ó, já conheço, tá vendo? Ela é de seis balas Ela tem oito O que eu tenho pra dizer pra vocês é Se vocês forem gastar, não é bom gastar Gente, não gasta não A gente gasta pra fazer vídeo pra vocês verem a novidade, né? Tá falando o que que dava lá? Tava perde, não era? É, perde, o que que é perde? Será que deve ser de recói? Olha os tiros Retinho? Olha isso Dá zoom Puxa, puxa a scroll Caralho Não, eu devo tá muito perto Tira a coronha, tira a coronha Ah, a coronha mesmo Que muito Uma coisa que eu gostei muito, né? Que eu senti muita diferença Quando eu tava testando a skin da AK, sabe? É que esse negócio aqui Esse negócio aqui de trás Que você põe na arma Eu senti que isso daqui sim Faz uma diferença absurda na arma, né? Quando você atira assim, ó Nossa, é muito bom, né? Deixa eu usar a minha habilidade Pra ver como que é que eu usei ainda Uau E eu ando? Nossa, roubado Pô, isso aqui dá pra fazer umas play muito boas, né? Dá Beleza Foi que nem merda HS, HS Morou, o que tá no carro tá com cinco de vida Cinco de vida Caiu O outro ali, ó Ih, acabou minhas balas Meu, mentira Que acabou minhas balas O que a gente faz aqui? A gente faz de doze em cima do cara Caiu Cadê? Tem mais? Ele foi burro Ele podia ter me matado Tem, porque só caiu Tá de doze? Nossa, sou eu que tô de doze Morreu Beleza, vou zé Matei todo mundo Pô, o que será que acontece Se eu for um arbusto e virar um arbusto? Vai, 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 pega Não dá, tá no... Dá Ó, arma tá bizarra, não? AK, né? Eu odiava jogar de AK Eu também gostei de jogar com essa daí Deitei Tem um em... Tem um em clock Deitei um Agora deito outro Que tá com pouca vida Pronto Vamos fazer o bubom deles Do chão Descer igual a borda Olha a minha fama Conta equipada Top, tá top Tá aqui Ai Tá de lança Tá de lança Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Deitei Tem gente atrás Aqui, amor Ai, tô de lança Pode deitar Aqui, em mim, em mim Tá no muro Tá no muro Me salva Ele matou o amigo dele Com lança Sério? Que eu tinha deitado Aham Matou aqui Mula Ai, ai Ai, tomei HS Eu esqueci que a gente Tá contra a três Ai, tô com muito calor Minha sovaca Tá chorando Vai ter um novo Participante do vídeo agora Vou ficar meio Desfocado aqui no fundo No cenário Porque... Dá pra rodar mais Tem que dar uma moral Aqui pro nosso grande amigo E agora eu vejo que tá deixando traiagem as coisas Eita, nossa senhora Vou barrancar, barrancar Puxi Tem um degrau Tem um cara aqui dentro E agora, Rosane? Vai pra direita Isso, vai reto Meu Deus, Rosane Uma bolsa Panela Ai, tô tomando tiro Ah, não Ah, para, velho De onde você tá? Que isso? Onde você tá, cara? Ah, tô vendo isso Ah, são dois, né? Vai fora Eu dei um HS ainda, amor Pô, só partida ruim Nunca perdi clock Vai ser uma ótima partida Não interessa quantas pessoas caírem A gente vai pro Shesky Vai pro Shesky Esse cara tava meio enlargado Morreu Era o do dele Achei O cara tem o cara no campo Eu vou pegar Porque tem mira 4x aqui embaixo Que? Amor, cuidado Tomei uma só Acho que tá de sniper E ele quebrou meu capacete ainda Pô, foi você que pediu o air drop? Não Tem um crime da gente, tá? Tá aqui pelo lado direito Cadê ele? Pô, cara Esse foi juvenil demais Nossa Nossa, ele foi direto no air drop? Aham Ai, você também foi juvenil? Você matou o do ar de cima? Não, ele só caiu Ai, ai, ai Só tô mandando o do ar de cima Puts, né Eu tô com 20 de vida Consegue vir pra cá? Matou Ah, neném Oi, tá aqui embaixo Nossa, eu rei tudo Ih, o das costas ainda Ah, de onde veio esse cara? Pô, gente As partidas não foram boas Mas tá a notícia pra vocês Eu aconselho vocês Não compra Porque se vocês comprarem Eles vão falar assim Ah, eles gostaram Vamos fazer um que dá Dois mais de precisão? Vamos fazer um que dá mais dano Pra cada vez mais piorar, né? Pensa que onde eles puder colocar coisas Pra você poder comprar com seu dinheiro Pra você ficar mais forte Eles vão pôr E aí o jogo vai virar do Robocop Um beijo a todos Deixa o like nesse vídeo Passa esse vídeo Pra seus amigos que jogam Free Fire Compartilha com os bigos Isso aí, valeu Beijo Tchau 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 Tchau